Olá, meus amigos e amigas, tudo bem? Eu sou o Edinaldo Silva, criador do canal Aweb Brasil RZ. Então, eu estou aqui para ensinar a você que é novo, que está chegando agora no Aweb. Vou ensinar a você a adicionar a extensão do Smart Web no teu PC ou no notebook, tanto faz. Então, eu vou clicar aqui nesse espaço, o Aweb.com. Eu vou acessar o meu perfil aqui, né? Você vai colocar o seu nome de usuário aí. Vai entrar com o nome de usuário e senha. Estou acessando aqui o meu perfil. Pronto. Eu estou aqui no meu perfil. Então, o que eu vou fazer agora? Então, eu vou procurar aqui nessa opção. Eu vou marcar aqui para você entender. Ganhar. Preste bastante atenção. Observe que eu estou em meu perfil. Então, eu vou clicar nessa opção aqui, ó. Agora, o Smart Web. Abriu aqui o Smart Web. Agora, eu vou clicar nessa opção. Eu posso escolher o Chrome ou o Firefox. Mas, eu uso o Chrome. Eu gosto do Firefox, é muito pesado. Então, você vem aqui. Clica em cima do Chrome. Aqui está a extensão do Smart Web. Aqui está a extensão do Smart Web. Você vai clicar aqui em cima, ó. Para adicionar a extensão do Chrome. Clicou aqui, ó. Verificando. Adicionar a extensão aqui, ó. Clicou em cima. Está verificando, ó. Pronto. Foi adicionado. Está aqui, ó. Foi adicionado. Já está adicionado. Se eu quiser remover, eu removo. Mas, eu vou usar a extensão do Smart Web. Para navegar, pesquisar. Na internet. Pela extensão do Smart Web. No lugar do Google. Do Chrome. Então, pessoal. Aqui, eu vou mostrar aqui para você como funciona. Eu vou abrir essa outra janela aqui, ó. Mas, eu vou só abrir mais a janela, só para explicar. Como vai funcionar. Então, observa que já foi adicionado. Lá vai aparecer assim. Quando ela estiver adicionada, a extensão do Smart Web vai aparecer aqui, ó. Opção verde quer dizer que ela está funcionando para você navegar. Aqui nessa opção do Smart Web, aparece pesquisa da Paul Fisher, do questionário. Aonde que ela aparece aqui, ó. Ela vai aparecer aqui, ó. Quando essa opção aqui estiver verde, é porque tem questionário. Para você responder e ganhar moedas. Pronto. A extensão do Smart Web está instalada no meu notebook. Toda vez que você entrar, em vez de você navegar pelo Google, você navega nessa opção aqui, ó. Escreve aqui, ó. O nome do site que você está pesquisando. Eu vou só escrever aqui o nome do meu canal. Qual é o app? O app, Brasil, R, J. Você vem aqui, clica na lupa. Aqui é o meu canal. Esse aqui é o meu canal. Tem o meu Twitter. Entendeu, pessoal? Este é o meu canal. Está aqui, ó. O meu canal. Ok, pessoal? Pois é, um grande abraço do amigo Edinaldo Silva. Só voltando aqui, ó. Novamente, prestenção do Smart Web. Aqui está o meu perfil. Essas funções aqui, pessoal. Vou te mostrar qual funciona no PC. No notebook. Essa. No PC. No PC. Entendeu? No celular. No celular. No celular. Funciona. No celular. Essa aqui funciona no PC celular. PC celular. PC celular. Olha que interessante. Ok, pessoal? É isso aí, ó. Um abraço aí do amigo Edinaldo Silva. Até o próximo vídeo. Fui, fui. Sucesso pra vocês aí, pessoal. E aí, ó. Tchau. Tchau. Obrigado.